Oi, eu me chamo João Frederico Maier, de apelido Johnny, há mais de 70 anos, e sou docente do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Meu trabalho geral é com ecologia matemática. A ecologia matemática inclui mudanças globais, dinâmica de populações, impacto ambiental e epidemiologia. Em geral, os problemas não vêm isoladamente, vêm junto com todas as áreas. Recentemente, tenho trabalhado com uma equipe no tratamento da Covid-19, modelando matematicamente, isto é, descrevendo o problema numa das linguagens do universo matemático e, assim, compreendendo melhor o que acontece na sociedade. Às vezes simulando cenários, e outras com muito cuidado, fazendo previsões desde que certas medidas sejam adotadas. Eu estou na Marcha pela Ciência do dia 7 de maio, e espero que você também esteja.